Alô, alô, olá, pessoal, aqui é o André, boa noite, professora de alemão. Hoje eu estou no supermercado aqui na Alemanha e vou mostrar como funciona o sistema de reciclagem das garrafas plásticas aqui. Então, eu estou no supermercado, como vocês estão vendo, aqui tem uma máquina, né? E aqui que eu vou agora inserir, vou colocar as garrafas plásticas que eu comprei no mercado. Então, para vocês saberem quais garrafas a gente pode depositar aqui, você só vai olhar aqui na garrafa, por exemplo, se tem, né, este símbolo de retornável, né? E aqui diz, ó, Fandflasche. Fandflasche quer dizer, então, que ela pode ser retornável. Em algumas outras garrafas até já diz o preço. Ó, aqui diz Fand, 25 centavos por garrafa que eu vou devolver. Então, eu comprei essas garrafas com água, vamos supermercado, ou fora do ovo, eu vou devolver essas garrafas vazias e vou receber, então, 25 centavos por cada garrafa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho várias garrafas, que são as garrafas que eu usei, então, durante duas semanas aqui em daqui. Então, vamos colocar as garrafas aqui. Então, ele vai ler o código de barras e vai depositando ali. E aqui já vai durar, né, a quantidade de garrafas, o total que vai sendo... A que ele vai fazer, né, 5 flaschen, 6 flaschen E o potão, né? E cada um E a half Algumas, às vezes, não são detonadas, então ele não aceita. Posso tentar de novo. Não aceita essa, então essa eu não vou poder devolver. Pronto, devolvi todas as garrafas. Foram 24 garrafas, Fianz, Fanz e Flasher, deu um total de 6 euros, 25 cada garrafa. Eu vou apertar aqui nesse botão verde, aí eu vou receber um bilhete aqui de 6 euros. Agora eu posso usar esse bilhete no mercado, eles vão descontar, então, do total do mercado. Legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo. Tchau! 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 Obrigado.